Vamos lá para a Rua Maria As nossas penas acudem Arborrinho, valjeirinho Ai, mas que calma vai caindo no caminho Arborrinho, valjeirinho Ai, a capela já se avista no altinho Lari-lola Oh, senhora da saúde Oh, minha rica santinha Que a vos deixe o coração É a prenda mais prendada De quantas prendas se dão Mas gostava se o tivera Com amor e devoção Arborrinho, valjeirinho Ai, mas que calma vai caindo no caminho Arborrinho, valjeirinho Ai, a capela já se avista no altinho Lari-lola Arborrinho, valjeirinho Pra arborrinho Pra arborrinho 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 Odee Arborrinho 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 Obrigado.